O que é isso? O que é isso? Facebook, Twitter e também nas paróquias Se inscreva no canal É muito importante Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo E também divulgue Os vídeos, compartilhe os vídeos do canal O link do meu apoia-se Está aqui na descrição do vídeo Quem puder contribuir, agradeço de coração Quem tiver dificuldades com o apoia-se Tem o link do Paypal e agora o clube de membros do canal Tem três opções 1 em 99, 4 em 99, 7 em 99 Escolha uma e seja feliz e todos terão seus benefícios As minhas redes sociais Além do meu canal no Youtube Tem lá o meu perfil no Facebook Cristiano Macabeus E a minha página no Facebook As Mentiras do Apocalipse Protestante E o meu blog também vai ter o mesmo nome As Mentiras do Apocalipse Protestante Tanto na minha página Como ali no meu blog E também no Twitter Sem Macabeus Eu disponibilizo todo o meu material Vídeos, artigos Isso é tudo de graça, gente Só peço a contribuição ali No Apoia-se E quem não puder contribuir Pelo menos deixa o like nos vídeos Já ajuda bastante Pessoal Hoje eu quero Eu quero falar aqui O segundo vídeo que eu faço hoje Eu quero falar aqui sobre uma falácia Uma pataquada Na verdade um sofisma Um sofisma Agora sim Um sofisma protestante Quando você se depara com um protestante Pregando o Apocalipse Futurístico Logo você vem com argumentos Argumentos Segundo uma exegese racional Você vai falar para o cabra assim Mas Jesus Cristo profetizou O Apocalipse para aquela geração Está aqui em Mateus 24 Está falando sobre a destruição do templo Está falando sobre O sítio de Jerusalém O cerco de Jerusalém Está falando sobre várias coisas ali E está falando que tudo iria acontecer naquela geração Logo o protestante futurístico Ele se depara com um argumento No qual ele não pode refutar Ele não vai conseguir refutar isso Porque vai contestar ali as palavras de Jesus Cristo Vai negar que Jesus Cristo profetizou aquilo Mas o que ele vai dizer Ele vai falar assim Mateus 24 não tem nada a ver com o Apocalipse de João Já peguei vários protestantes Que usam esse argumento Para tentar refutar o Cris Macabeus E eu vou aqui provar que sim Que sim Mateus 24 tem tudo a ver com o Apocalipse Aliás, Mateus 24 é o Apocalipse Não só Mateus 24 Você vai pegar Lucas 21 e Marcos 13 Mas eu sempre uso Mateus 24 aqui Vamos mudar a cena E vamos para este quadro branco aqui Colocar o argumento Jesus Cristo ao sair do templo Ao sair do templo os discípulos aproximaram-se de Jesus Cristo E fizeram-no apreciar as construções Jesus, porém, respondeu-lhes Vê de todos estes edifícios Em verdade, você declara Não ficará aqui pedra sobre pedra Tudo será destruído Ele está falando sobre o quê? A destruição do templo de Jerusalém Aí o cabra ali O tal do protestante futurístico Vai falar assim Beleza, destruição do templo Se ele não é retardado Ele não vai falar que esse templo vai ser reconstruído Se ele for um cara racional Ele vai dizer Não, tá bom Jesus Cristo falou da destruição do templo E realmente isso aconteceu naquela geração E você vai continuar Falando para ele Olha o que Mateus escreveu Mateus diz assim Quando vir desestabelecida no lugar santo No templo de Jerusalém A abominação da desolação Que foi predita pelo profeta Daniel O leitor entenda bem Então os habitantes da Judéia Não é os habitantes de Roma Como os habitantes do mundo Os habitantes da Judéia Fujam para as montanhas Fujam para os montes Aí o cabra O cabra futurístico lá Vai chegar para você E falar assim Tudo bem Concordo Teve o cerco de Jerusalém O templo foi destruído Naquela geração Mas Não tem nada a ver com o apocalipse O apocalipse é futurístico Fala de algo que vai acontecer ainda Agora eu vou mostrar aqui para vocês Como acabar com este argumento Com esse sofisma Desse protestante Prestem atenção Como acabar com isso, gente Como acabar com isso Porque O ponto central de Mateus 24 É o que? A grande tribulação E o ponto central De apocalipse Também é a grande tribulação Também é a grande tribulação Mas o cabra O tal do protestante futurístico Ele vai falar para você assim Tudo bem Aconteceu A grande tribulação Lá naquela geração Durante a destruição do templo E vai acontecer Uma grande tribulação Também no futuro Mas não Não, gente Isso é um erro Isso é um erro Por quê? Jesus Cristo profetizou Apenas uma grande tribulação Uma grande tribulação Ou seja Não existem duas Grandes Tribulações Assim que eu posso dizer Não vai existir Se já aconteceu Se já aconteceu Não vai acontecer mais Por quê? Jesus Cristo diz isso O que Jesus Cristo diz em Mateus 24 Lá nos versículos 20 e 21 Rogai para que a vossa fuga Não seja no inverno Nem em dia de sábado Opa! Dia de sábado Qual o local no mundo? Que o sábado Pelo menos na época de Cristo Agora eu já não sei Como que é a questão Lá em Jerusalém Tá bom? Porque ela tem até parada Mas na época de Cristo Sábado Guardar sábado Era uma questão De legislação Era um crime Não guardar o dia de sábado E não só para os israelitas Se você fosse estrangeiro E estivesse em Jerusalém Tinha que guardar sábado também Tá? Mas o que acontece? Vamos continuar Preste atenção No que Jesus Cristo Vai dizer aqui Vai falar assim Por que então a tribulação Será tão grande Ou seja Grande tribulação Como nunca foi vista Desde o começo do mundo Então A tribulação ali Neste local Que se guarda sábado E a gente já viu Que é Jerusalém Não vou ficar aqui Fazendo tipo não A grande tribulação Que Jesus Cristo profetizou Essa grande tribulação Que Jesus Cristo profetizou Não foi para o mundo Foi apenas para Jerusalém Prestem atenção Mateus 24 fala De Jerusalém O cerco de Jerusalém Então essa grande tribulação Era desse local Que se guardava sábado Jerusalém Tá? Então Essa grande tribulação Ele fala assim Será tão grande Como nunca foi vista Desde o começo do mundo Até o presente Então nunca viram Uma grande tribulação Como aquela Nem jamais será Ou seja Não vai mais acontecer Uma grande tribulação Dessas Futuramente Só Jesus Cristo profetizou Uma Não são duas Uma Uma Grande tribulação Ah, mas Qual é o ponto central Do Apocalipse? Lá em Apocalipse 7 Versículos Do 13 ao 15 Diz assim Então Um dos anciãos Falou comigo E perguntou-me Esses Que estão Revestidos De vestes brancas Quem são? De onde vem? Respondi-lhe Meu senhor Tu o sabes E ele me disse Esses são os sobreviventes Da Grande tribulação O Apocalipse O Apocalipse fala do que Emerente? Da grande tribulação Mateus 24 fala o que? Da grande tribulação E o que Jesus Cristo diz? O que Jesus Cristo afirma? Que grande tribulação Só existe uma Então Se aconteceu naquela geração A grande tribulação Não vai acontecer Outra grande tribulação Certo? Agora Se não aconteceu É possível Que vai acontecer Só que Jesus Cristo Prometeu essa Grande tribulação Para aquela geração Durante a destruição Do templo Isso aconteceu Naquela geração Por volta do ano 70 72 Depois de Cristo Então quando aquele Aquele maluco Que aparece aí Pregando Que Jesus Cristo Está voltando Com a Bíblia A Briba Aferrada por Almeida Debaixo dos braços Ali E você fala assim Não Está aqui Mateus 24 Jesus Cristo Prometeu isso Para aquela geração Durante a destruição Do templo Durante o cerco De Jerusalém Ele fala assim Aí é lógico Isso Isso é um argumento No qual ele não vai Conseguir refutar A não ser Fazendo conjecturas Lúdicas Dizendo que Geração Na geração Que não sei o que Como alguns fazem E amanhã tem um debate Cris Macabeus Versus Carlinhos Gomes Eu não conheço Para falar a verdade Não sei qual Qual é a linha De pensamento dele Mas enfim Eu acredito Que o cabra Vai vir com esse argumento Não Geração Não é geração Cidade Não é cidade Cidade é igreja Geração Somos todos nós Enfim Todas aquelas conjecturas Lúdicas Que os protestantes usam Mas voltando Um assunto aqui O cabra Quando se depara Com esse argumento Ele vai falar assim Se ele não é retardado Se ele é racional Ele vai dizer assim Não gente É que aqui Mateus 24 Como alguns Já fizeram Comigo Mateus 24 Está falando De outra coisa Não tem nada a ver Com o Apocalipse Tá Aí você acaba Acaba com essa teoria Como? Mostrando que Jesus Cristo Profetizou em Mateus 24 A grande tribulação E São João No Apocalipse Profetizou o que também? A grande tribulação É simples assim Tá aqui São João São João diz Aqui olha Esses são os sobreviventes Da grande tribulação E Jesus Cristo Diz o que em Mateus 24 Diz que ele estava pregando O que? A grande tribulação Só que é uma tribulação Uma grande tribulação Que nunca aconteceu E nunca mais Iria acontecer Se aconteceu Mateus 24 Aconteceu Durante a destruição Do templo Na era apostólica O Apocalipse Já aconteceu E não vai acontecer De novo Tá bom minha gente? Isso aqui É praticamente As rapidinhas Do Apocalipse Tá Eu fiz isso aqui Porque Eu não sei quem fez esse comentário Acho que foi no grupo do WhatsApp Ou não sei se foi nos comentários Lá dos vídeos Lá fez esse comentário De que tem protestante falando Que Mateus 24 Não tem nada a ver com o Apocalipse E eu já me deparei Com alguns protestantes Que dizem isso Mateus 24 Não tem nada a ver com o Apocalipse Enfim Tá aqui A resposta Para esse tipo De Né De Pregador Sei lá Como Colocar um adjetivo nisso Nem sei O que que usar Tá aqui o argumento Tá bom Se inscreva no canal Aperta um sininho Deu like no vídeo Compartilhe os vídeos O link do meu apoia-se Está aqui na descrição Do vídeo gente Quiser ajudar o canal Quiser contribuir Com o desenvolvimento Do canal Né Ou Né Do meu novo blog Contribua com o apoia-se Se eu se torne membro Do canal Tá Tem três opções Lá no clube de membros Todos terão seus benefícios E o primeiro benefício É Participar do grupo Do WhatsApp Todo mundo está interagindo Lá no grupo Tá uma beleza Gente E também Ter acesso ao Google Drive Com todo o meu material E material também No canal do Robson 2.0 Já fazendo aqui Gente Eu vou começar aqui Fazer as propagandas Também dos outros canais Né Do Robson 2.0 O Universo Católico O canal do nosso amigo Cláudio Campos Também Tá O Tartaruga Católica O do nosso amigo André Gilano Pro Veritate Também Hoje eu estarei lá No canal do nosso amigo Né Hoje Esse vídeo Eu vou postar hoje Tá Então tá Hoje eu estarei lá No canal do nosso amigo André Gilano No Pro Veritate Continuando lá Com os vídeos A respeito do Apocalipse Tá Tem os blogs também Aí Os Apologistas Católicos O Caia Farsa Do meu grande amigo Apologênio Faz tempo que eu não falo Com o meu amigo Apologênio Né Então tem o Caia Farsa Tem vários blogs também Quem quiser também divulgar Deixa aí nos comentários Do vídeo Que eu divulgo no próximo vídeo Paz e bem a todos Até a próxima Amém